Câmeras de segurança mostram as reações de três homens logo após atacar um motorista de aplicativo. Põe no ar. Os homens que se divertem numa adega acabaram de cometer um crime covarde. Mesmo após o descarte do veículo e o incêndio do veículo, eles passam com uma latinha na mão como se nada tivesse acontecido na maior naturalidade. Paulo de Souza Pereira, de 30 anos, teve o corpo abandonado numa caçamba. O carro foi queimado para eliminar provas. Latrocínio ou execução? O Cidade Alerta tem acesso a imagens repugnantes dos homens apontados como os assassinos. Agora considerados foragidos da justiça. Se nota que essas pessoas têm prazer mesmo na maldade, prazer na morte da vítima. O que dá a entender até que pode haver alguma questão pessoal nisso, porque a comemoração é fora do comum. Ela passa da normalidade, da maldade que a gente já espera desses indivíduos. Eu queria falar para a mãe de cada um deles, se elas estão dormindo, se elas estão comendo bem. A minha esposa não consegue dormir, toma remédio, só chora, está com depressão. E a gente está aqui nessa situação, né? Este é Douglas da Silva Bezerra. As imagens das câmeras de segurança mostram o homem conhecido no mundo do crime como Douglas Breck, indo até o fundo da loja. E ao lado do comparsa, Alex Santos, o Coringa, sorri. Olha para as mãos, para checar se ainda há vestígios de sangue. Para os pés, para ver se ficaram sujos de barro. E parece imitar, com deboche, a reação da vítima ao implorar para não ser morta. Ele faz isso mais de uma vez. São imagens que chocam e que mostram a que ponto pode chegar a maldade humana, porque o indivíduo fica comemorando uma vibração que é incompatível com uma cena grotesca de um homicídio como a gente viu. Segundo a polícia, o terceiro envolvido no assassinato é Jonathan Balbino. Ele tenta passar o cartão da vítima no caixa. A compra é de bebidas e cigarro, para comemoração do que haviam acabado de fazer. É a nossa revolta maior, é por isso, porque foi muito cruel o que fizeram. Ele não merecia ter sido dessa forma. O que é isso, gente? Onde já se viu fazer o que fizeram? Eu posso falar para você com todas as palavras. Que nome que pode ser dado para esse tipo de pessoa que fazem essas coisas? Não tem nome. Por que nem chamar de animal? Por que nem animal faz isso? Um dos cartões que os bandidos tentam usar é da sogra da vítima. A sogra emprestava o cartão para ele, né? E acho que, eu não sei se ele não quis dar a senha para eles, ou ele ficou nervoso na hora e esqueceu, né? Nas imagens, é possível ver que pouco tempo antes, o trio acessa uma área afastada, repleta de caçambas. O carro é da vítima. Paulo estava morto dentro do veículo. O corpo dele é abandonado em uma das caçambas. A gente não tem mais aquela noite de sono, tranquila, de pensar no que ele sofreu, de pensar como foi, por que fizeram isso. É sempre muito por quê. Por que fizeram dessa forma? Esses três, né, monstros, porque para mim são monstros. E isso que fizeram foi crueldade, ruindade mesmo, de coração. Não tem coração pelo próximo, não tem amor por ninguém. Logo depois, o veículo é incendiado, na tentativa de apagar evidências como as digitais dos criminosos. Este é o momento em que o trio abandona a pé o local do incêndio. Eles novamente se demonstram despreocupados, com latas de cerveja nas mãos. Os laudos do IML ainda não foram concluídos, mas de acordo com as impressões dos peritos, Paulo foi bastante torturado antes de morrer. No corpo, havia diversos sinais de agressões e de perfurações por objeto pontiagudo. Uma marca que pode ser de um tiro fatal ainda é investigada. A causa da morte, provavelmente, ferimentos por instrumento contuso. Vamos verificar a questão do disparo de arma de fogo, se houve disparo de arma de fogo, quantos disparos e qual calibre. Esses detalhes a gente não tem ainda, só vamos ter com a resposta do lado do IML. Paulo estava em casa quando recebeu o chamado para uma corrida arriscada. Apesar de não ser no horário em que costumava trabalhar, aceitou. Olha essa corrida que eu peguei, 110 reais para levar aqui em Raieiras, depois de Perus. Só que é meio ruim lá, mas tipo meia hora, 110. Eu falei para ele, é, Paulinho, para você eu dei um presente mais caro quando você casou, né? Eu dei um fogão de seis bocas para ele, né? E aí ele falou, é, quando terminar a casa eu vou levar vocês lá. E... Não deu tempo de conhecer? Não deu. O motorista de aplicativo estava casado havia um ano e meio e reformava o imóvel em que vivia com a mulher. Paulo também havia acabado de comprar uma televisão e compartilhou com o pai a alegria pela nova aquisição. O pai era o herói de Paulo, em quem se espelhava. Os dois tinham a mesma profissão. Só que tudo mudou após o crime. Ele vinha aqui, às vezes pegava meu camisão, levava, colocava, tanto é que eu até dei para ele, falei, leva para você, filho, esse camisão. Gostava de tudo que eu fazia, ele gostava de fazer. Fui para Uber, né? E aí ele foi também me acompanhar, foi trabalhar nisso também, largou o salão. Eu estou acabado, sabe? Para mim, acabou tudo, sabe? Não tenho mais ânimo para nada, nada. Olha só como ficou o carro. Está guardado agora na garagem de um vizinho da família. Foi comprado através de um financiamento no nome de um familiar. Ainda tem dívidas e era usado por Paulo para fazer as corridas por aplicativo. Só que ele tinha um projeto de, neste ano, reabrir uma barbearia que teve no passado. Não deu tempo. Ele teve um salão que ele cortava o cabelo, né? O salãozinho dele tinha... Ia muita gente, né? Os moleques, assim, os meninos iam atrás dele para cortar cabelo. Até mesmo os mais velhos, assim, iam procurar ele porque ele tinha o talento, né? O dom de cortar o cabelo. E além de cortar o cabelo, ele sempre recepcionava muito bem as pessoas, né? Eu nunca vi ninguém falar Ah, o Paulo fez isso e aquilo. Não. Nunca vi. Pelo contrário. Sempre foram coisas muito boas que ele fez, né? Os planos foram interrompidos por homens conhecidos da polícia. São indivíduos perigosos, todos têm passagem criminal. Um deles, o Jonathan, já estava procurado pela justiça. Eles têm passagem por tráfico de drogas e roubo, né? Várias passagens nesses crimes, principalmente. Não precisava ter feito o que fez. Foi uma crueldade muito grande. Será que eles têm mãe, pai, irmãos, tias? Será que eles têm filhos? Sim, um deles tem um filho pequeno. Douglas, inclusive, usou a foto e o nome do menino para criar o perfil no aplicativo em que atraiu Paulo para a morte. É um perfil que tem o nome do filho do Douglas, que a gente verificou posteriormente que é o mesmo nome do filho do Douglas, mas com um CPF e alguns outros dados de uma mulher parente do Douglas. Existe um grau de parentesco aí, que ela também vai ser ouvida na sequência no inquérito policial, mas ou ela está conivente e atraiu o motorista para ser vítima dos criminosos, ou ela está sendo usada, esse perfil está sendo usado pelos próprios criminosos para essa empreitada. Os investigadores da Delegacia de Homicídios de São Paulo acreditam em latrocínio quando há morte durante um assalto, mas ainda não descartam a possibilidade de ter sido uma execução. Diligências acontecem para localizar os assassinos de Paulo. Eles foram procurados, eles estão sumidos, porque parece que houve uma comoção lá, e eles acabaram sabendo que estavam atrás dele, de alguma forma, não só a polícia, então eles estão sumidos e até a gente espera a colaboração com a divulgação das imagens dele para que quem tenha qualquer tipo de informação, que passe para a gente, passe para o DKPP, para que a gente consiga alcançar esses criminosos e colocá-los atrás das dragas. Que eles possam ser pegos, né, e pagar pelo erro deles. Que a gente sabe que a justiça no Brasil é muito falha, mas de alguma forma ou de outra, para pelo menos a gente ter um pouco de paz. Tem gente que fala assim, ah, essa dor vai amenizar com o tempo. Não, não vai. A dor não vai amenizar porque ele era muito querido, né, a gente queria ele aqui com a gente.